E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo O vídeo de hoje pessoal é um vídeo que muitas, mas muitas pessoas me pediram Por acaso vocês não sabem, há um tempo atrás eu fiz um vídeo com o meu amigo Rodrigo Ele é claro e evidente, ele consegue sentir as entidades, ele consegue sentir se tem tipo um espírito ali parado, algum lugar ali, sabe? Ele consegue me dizer aonde tem os capirotos, os demônios, tudo E um dia ele fez uma chamada comigo pelo celular e ele tinha me indicado que tinha uma mulher Eu não lembro a idade dela agora, mas acho que era 20 e poucos, eu não lembro qual era a idade dela, mas era uma mulher Que ela tava no meu quarto de hóspede pessoal, só que antes de tudo, olha só mano Já falei o vídeo, mas dormi naquele quarto com essa chuvarada toda mano, cê é louco véi, cê é louco Daí a partir daquele vídeo muitas pessoas pediram pra eu jogar o Ouija lá naquele quarto, eu já joguei o Ouija Muitas pessoas pediram pra eu fazer o Spirit Box, já fiz o Spirit Box Faltou uma coisa que vocês me pediram e eu ainda não fiz, que foi dormir uma noite lá naquele quarto pessoal Meu cabreiro, meu cabreiro, mas vamos lá, vamos descer que eu vou mostrar pra vocês esse tal quarto O quarto pessoal é esse aqui, a camerazinha noturna tá ali, é onde que vai me pegar dormindo, enfim O vídeo basicamente é esse, eu vou dormir naquele quarto e eu vou falar pra vocês mano É um dos quartos que eu tenho mais medo de frequentar, que eu tô tendo na verdade, é aquele quarto Galera, antes de começar o vídeo e ver se essa mulher invisível vai se manifestar Hoje dia 27 de fevereiro, estreia no cinema O Homem Invisível Ele é a reimaginação moderna do famoso personagem O Homem Invisível Do filme de 1933, que faz parte do Universal Classic Monster Que foram feitos entre os anos 20 e os anos 50 e que se tornaram um clássico do cinema Mas O Homem Invisível conta a história de Cecília, interpretada pela atriz Elizabeth Moss Que tem um relacionamento com Adrian, o homem bem rico e brilhante de cientista Só que o relacionamento deles era violento e bem controlador A Cecília não aguentava mais isso Então durante a madrugada ela resolve fugir de casa com a ajuda de sua irmã Do seu amigo de infância e da sua filha adolescente As coisas pareciam ter sido resolvidas, só que pessoal O ex de Cecília cometeu suicídio, deixando pra ela uma quantia generosa de sua fortuna Com a condição dela não ser declarada mentalmente incapaz Ela acha tudo isso meio estranho e suspeita que a morte do seu ex tenha sido uma farsa Só que ao longo do filme vão acontecendo várias coisas sinistras Ameaçando a vida dela e principalmente a vida de quem ela ama A sanidade de Cecília começa a se desfazer Quando ela tenta desesperadamente, mano, provar que tem alguém perseguindo ela Invisível É um filme que tem elementos de suspense e terror E um clima de muita tensão Então você não pode perder hoje no cinema, dia 27 de fevereiro Espero vocês indo no cinema a assistir, vamos lá A Carol já tá se preparando aqui pra dormir? Tá com sono Tá com sono? Vai dormir sozinha hoje E o As não tá ali, já dormindo quase Então pessoal, vamos apagar as luzes Caraca, tem um bicho gigante aqui, mano Ui 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 Ela vai dormir já? Já Ela também foi então Vou lá pro quarto Você apaga as luzes aí, quer que eu tapague? Eu já apaguei Vou fechar aqui A Carol já tá, já vai pro quarto ali Eu vou pro quarto também Só que é o seguinte pessoal Eu tenho que gravar pelo computador Porque eu não consigo gravar uma noite pelo meu celular O meu celular eu até consigo visualizar Só que tipo assim, pra gravar eu preciso gravar direto do meu computador Porque no meu computador ele aguenta mais, mais gigas, mais, mais Enfim, eu vou apagar aqui a luz aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu acredito que daqui a pouco vai entrar em modo noturno Eu acho que já entrou Olha lá, já entrou Olha lá pessoal, a imagem do quarto tá aqui Já vou clicar pra gravar aqui Já tá gravando Desligar tudo aqui, mano Que tá me cagando nessa chuva, velho Tá me cagando nessa chuva Vamos ver Eu vou precisar desligar as luzes aqui Eu acho que já tá gravando ali É pra estar Pelo menos é pra estar Deixa eu acender minha luz aqui Mano do céu Que cabreiro tá isso aqui, velho Olha aqui Olha como é que tá esse tempo, mano Tá muito forte, velho Tá muito forte, velho Mas enfim, pessoal Vamos parar de enrolação Eu vou deixar a minha câmera aqui no chão, não sei Apesar que aquela lá tá gravando Mas enfim, pessoal Vamos pra noite Apesar que eu vou deixar a minha câmera no chão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL